Bem, o programa Padrinhos, a ideia do programa Padrinhos surge da necessidade de que crianças e adolescentes que estão acolhidos institucionalmente e não tenham uma perspectiva de adoção, elas sejam acompanhadas, elas tenham essa vinculação com pessoas que também não têm interesse em adotar, mas podem servir de parâmetro. Eu vou dar um exemplo, um menino, por exemplo, ou uma menina de 15 anos de idade, que já se encontra em uma situação de dificuldade de adoção e não tem nenhuma noção do que é uma família. Então, uma pessoa que tenha interesse no apadrinhamento, e aí é importante também ficar claro, o apadrinhamento não pressupõe a ajuda financeira, o apadrinhamento é a necessidade de vinculação dessa criança ou adolescente com uma família, com uma pessoa que possa levar para uma missa, para um culto, com uma pessoa que possa, por exemplo, em um domingo, na hora do almoço, passar no acolhimento e levar a criança ou adolescente para um almoço. Então, vejam que a ideia do programa Padrinhos é possibilitar que essa criança ou adolescente que tem dificuldade em adoção, ela tenha, de fato, uma convivência familiar. E aí, uma outra modalidade de apadrinhamento, do programa Padrinhos, é o apadrinhamento profissional. Por exemplo, uma cabeleireira que queira ajudar nesse programa, elas podem ir até o local, comparecer em determinados dias da semana para cuidar do cabelo das meninas que estão acolhidas, ou mesmo um cabeleireiro que queira ir uma vez ao mês e cortar o cabelo daqueles meninos que estão lá em acolhimento. Então, vejam que há uma grande gama de possibilidades, um dentista quer ir lá fazer uma ação de ensinar a escovar os dentes, um médico, pediatra, ortopedista, enfim, qualquer profissional pode participar do programa Padrinhos, pode garantir que essas crianças e adolescentes tenham a convivência familiar e comunitária inseridas na sua vida de maneira real. Agora, as crianças que participam desse, quem serão apadrinhados? No caso, são crianças que já são adotadas, já são acompanhadas pelas aldeias? Como é que eles processam? Não, de jeito nenhum. Um dos requisitos para a inclusão do programa Padrinhos é exatamente a dificuldade na adoção, porque aquelas crianças e adolescentes que têm facilidade em adoção, elas estão já em processo de acompanhamento com as famílias que irão adotar. E aí o programa Padrinhos, ele vem exatamente suprir essa necessidade. Então, todos entendem que um menino, por exemplo, de 14 anos, ele já pode ter uma dificuldade grande em ser adotado. E aí nós já temos que nos preocupar com a preparação desse menino para a sua vida adulta. Então, veja que alguém que decida ser padrinho ou madrinha, ou um casal, ou uma família de um menino de 14 anos, essa pessoa vai aconselhar, essa pessoa vai dizer, olha, é importante você fazer um curso de informática, procurar esse curso, se tiver interesse, inclusive, custear esse curso. Não tem a possibilidade de custear esse curso, não tem problema. Nós buscamos, através de outros padrinhos, que esse curso seja custeado. Então, a ideia do programa Padrinhos é, de fato, garantir que aquelas crianças que estão acolhidas institucionalmente, elas tenham pessoas em que possam confiar e, de fato, as preparar para a convivência em sociedade após completarem 18 anos. E para ser padrinho, existem critérios? Existem. É feita uma análise do perfil da pessoa. No próximo dia 15 de outubro, às 16 horas, nas aldeias infantis, aqui em Caicó, nós faremos um momento de dia da criança. Então, aproveito, inclusive, a oportunidade para convidar toda a população de Caicó e região, de todos os municípios que integram a comarca de Caicó para comparecerem às aldeias infantis, dia 15, domingo, às 16 horas. E aí, nesse momento, serão esclarecidos os requisitos para serem padrinhos. A gente não vai autorizar, por exemplo, uma pessoa a iniciar a visitação de uma criança ou adolescente sem antes analisar o perfil dessa família. Então, no momento em que alguém se coloca como padrinho, a gente marca um dia, de acordo com a conveniência da pessoa, uma equipe com psicólogo, assistente social, vai visitar esse possível padrinho, vai analisar as suas condições psicológicas, as suas condições de vida. Mas não é nada demais, apenas devemos resguardar que as pessoas escolhidas como madrinhas ou padrinhos, que essas pessoas sejam pessoas que possam, de fato, garantir às nossas crianças e adolescentes uma convivência familiar e comunitária, que, de fato, possam colaborar nessa inserção das nossas crianças e adolescentes na convivência social e, consequentemente, para que sejam pessoas de bem na fase adulta. Agora, o que é que geralmente impede de alguém ser padrinho ou madrinha, por exemplo? Por exemplo, se a nossa equipe verificar que aquela pessoa convive em um ambiente familiar não adequado, que a pessoa é envolvida com alcoolismo, que a pessoa tenha problemas de ordem moral, de ordem social, que somente prejudicariam as vidas das nossas crianças e adolescentes. Então, é feito esse estudo e, se a pessoa tiver as condições, de fato, essa pessoa vai ser muito bem acolhida e vai fazer a diferença na sociedade. Porque muitas pessoas dizem que têm vontade de ajudar, têm vontade de fazer a diferença, mas não têm condições financeiras. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria as aldeias, eu ajudaria as famílias. E o que observamos hoje é que não é o dinheiro que é o principal fator, é principalmente o amor, o carinho. Então, quem tiver interesse em entender melhor o programa Padrinhos, compareça nas aldeias infantis no próximo domingo, dia 15, às 16 horas, que certamente, ao conversar com a criança ou adolescente, ao conversar com o cuidador, ou ao interagir, de fato, com as pessoas que tratam direito, diretamente da garantia desse direito, essa pessoa, com certeza, dará uma contribuição até maior do que uma contribuição financeira. Então, simplesmente passar um PIX para ajudar, talvez não seja suficiente para garantir esses direitos às nossas crianças e adolescentes. Pessoas solteiras podem ser padrinhos e madrinhas? Podem ser padrinhos e madrinhas quaisquer pessoas, solteiras, casados, sejam dois homens, sejam duas mulheres, união estável, aposentado. Não existe requisito social para ser padrinho, para ser madrinha. Não é necessário que tenha disposição para pagar, para contribuir. É necessário que tenha disposição de tempo, de amor, carinho e dedicação. Mas é importante que o padrinho e a madrinha possam, depois, criar um vínculo com o seu afilhado? A ideia é exatamente essa. Se a pessoa disser, olha, eu tenho uma possibilidade de ir visitar uma vez ao mês, com certeza essa possibilidade vai ser muito bem-vinda. O que nós precisamos é, de fato, do compromisso. Então, se a pessoa pode ir uma vez ao mês, que vá uma vez ao mês, se possa uma vez por semana. Se tem um professor, por exemplo, de educação física e diz que pode, uma vez por semana, comparecer nas aldeias para fazer o apadrinhamento profissional. Então, esse professor vai lá, brinca com as crianças, faz, de repente, um grupo de corrida, um grupo de ciclismo. Alguém que gosta de pedalar com os filhos. Imaginem, você, pai, mãe, tem sua bicicleta, seu filho, adolescente, tem sua bicicleta. Imagine como poderia ser prazeroso você comprar uma bicicleta ou ter uma bicicleta emprestada para pedalar com um menino ou com uma menina das aldeias. Vejam que qualquer pessoa que tenha dentro do seu coração a possibilidade de amar, a possibilidade de compartilhar, ela pode criar, de fato, esse vínculo afetivo e garantir uma sociedade melhor aqui no município de Caicó. Então, só pra fechar e pra não confundir, o padrinho ou a madrinha não vai tirar a criança do lá onde ela mora, ele vai, no caso, acompanhá-la, né? Exatamente. O padrinho ou a madrinha, ele não vai adotar a criança ou adolescente. Ele vai simplesmente garantir momentos de convivência social, de convivência familiar para aquela criança ou adolescente que, até o momento, não teve a possibilidade de adoção. Então, a ideia do apadrinhamento é garantir que a criança ou adolescente inserida em um ambiente de acolhimento, pelos mais variados fatores, que ela tenha noção do que é uma família, porque futuramente, quando ele formar a família dela, de fato, ela terá uma referência pra isso.